Sebaquinho Marques, ao vivo! Trazendo sucesso aí no VH Rochado pra você. A lua está linda E o clima também Eu saio pelo mundo A procura de alguém Que queira me amarra E fazer amor Saiu pelo mundo Como um beija-forro Agora que encontrei O amor que eu queria Pra me dar carinho De noite ou mesmo de dia Essa é a minha vida Obrigado, meu Deus Eu queria Quando a minha ex lembra de mim Nem precisa ligar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Oh, 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 oh Oh, yes Oh, 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 oh Só pra relaxar A lua está linda E o clima também Eu saio pelo amor A procura de alguém Que queira me amar E fazer amor Eu saio pelo mundo voando Como um beija-flor Agora que encontrei O amor que eu queria Pra me dar carinho De noite ou mesmo de dia Essa é a minha vida Obrigado, meu Deus Que eu queria Quando a ex lembra de mim Nem precisa lidar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Saiba que eu tenho outra Agora no seu lugar Oh yes Oh wow 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 Só pra relaxar Mais um repertório da sofrência Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando por seus lindos lábios, minha paixão dele Há anos vivemos felizes, mas tudo acabou Partiu e ligou a saudade, criou grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que fez Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Sempre quando essa canção você ouve tocar Mesmo nos braços de um outro, vibrando de amor Recordará nossos filhos que o lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste o amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música que eu não posso ouvir Mas na verdade essa música fere o meu coração Você新 Você normalmente tem a complete a música fere o meu coração E na verdade esses momentos são Clubares É melhor― O que você vêual a música que eu não posso ouvir É melhor Já lendo do seu coração Você acha que você não pode ouvir Sebaquinho Marques, trazendo sucesso aí de Júnior Nascimento Especial a toda a galera do Piauí E a galera da Bahia Vou abrascar hoje pra vocês Alô, meu Ceará Mais um repertório da sofrência, bebê Eu estou sozinho, esperando a lua voltar Com ela preciso falar, sobre o meu amor Meu beijinho foi embora, me deixando na solidão Preciso falar com a lua, para me tirar dessa paixão Meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim, ela vai voltar Oh, meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim, ela vai voltar Oh, meu Deus, a esperança ainda não morreu Eu, 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 eu Ela vai voltar, amor Eu, 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 eu Ela vai voltar Você é Marquinhos, Marques, ao vivo No melhor do prego arroçado Meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim, ela vai voltar Meu Deus, a esperança ainda não morreu Quem sabe um dia pra mim, ela vai voltar Iô, 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 ela vai voltar Iô, 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 ela vai voltar Essa é mais uma do brega apaixonado Aqui o Marcos ao vivo E essa vai especial a toda a galera aí do bar Do meu amigo João Tamo junto, bebê Marquinhos Marques Trazendo mais um sucesso pra recordar José Augusto pra você Nada Mas me importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Eu sigo sem saber meu rumo Eu não me acostumo sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos Se eu não tenho mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não tenho mais teu calor Hoje eu estou tão livre Posso amar quem quiser Posso amar quem quiser Do que vale ter tudo na vida Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos, se eu não tenho mais teu calor Sei, outro alguém te ama, penso que você já me esqueceu Mas, ainda sinto tão perto, tudo é tão deserto, você pensa em mim De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos, se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos, se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teus carinhos, se eu não sinto mais teu calor Mais um repertório da sofrência, Marquinhos Marques ao vivo Trazendo mais um sucesso pra recordar a dele nascimento De que vale ter tudo na vida, de que vale a beleza da flor Demisera saber, nesse instante, por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, não quer me dizer Os passarinhos que voam distante Sabe muito bem que ainda ama você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei bem caro Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Direi minha gratidão Você jamais sai do meu coração Sem essa mulher, não consigo viver Não vou mais ter minha casa, não tenho pra beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Temisera saber, nesse instante, por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, não quer me dizer Os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai buscar ela, ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei bem caro Se você trouxer, me pagarei bem caro Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Vai lá buscar, me pagarei bem caro Vai lá buscar, me pagarei bem caro Vai lá buscar, me pagarei bem caro Você jamais sai do meu coração Você jamais sai do meu coração Vai lá buscar, me pagarei bem caro Não aguento mais as suas manias de me provocar Me abraça, me beija, me assanha Já tem todas as mães de mim Já tem todas as mães de me dominar Agora que estou decidido E fazem contigo Que der e vier Vou matar seus desejos Fazer aquilo que você bem quer Vou cobrir lá de beijos Te levar pra cama Te fazer mulher Vou te matar de passeio Pra você ver como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama gostosa Vou me matar de passeio Pra você ver como é que se ama Ou se eu for levar você Pra fazer amor Na minha cama Ai Não aguento mais as suas manias De me provocar De me provocar Me abraça, me beija, me assanha Já tem todas as mães Pra me dominar Já quando estou decidido E fazer contigo Que der e vier Vou matar seus desejos Fazer aquilo Que você bem quer Vou cobrir lá de beijos Te levar pra cama Te fazer mulher Vou me matar de passeio Pra você ver como é que se ama Ou se eu for levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Vou me matar de passeio Pra você ver como é que se ama Ou se eu for levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Vou me matar de passeio Vou me matar de passeio Pra você ver como é que se ama Ou se eu for levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Vou me matar de passeio Vou me matar de passeio Pra você ver como é que se ama Ou se eu for levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Vem gostosa, vem Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto Eu amava você Então você diz pra mim Vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Foi o meu coração Que mandou te falar Eu quero você E não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Você é Marquinhos Marques Faz um repertório na sofrência Ao vivo Quando a chuva caia lá fora Quando a chuva caia lá fora Você diz pra mim Você diz pra mim Vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Eu amo você Eu amo você Foi o meu coração Te amo você Eu amo você Que滑 Eu amo você Eu amo você Eu amo você Mais um do repertório da sofrência Aqui o Márcio Alvigo No melhor do branco arronchado E essa vai especial a toda a galera da Bahia Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece o seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Taca esse mal Quem mora comigo Seja forte, não se cala Taca esse mal Quem mora comigo Seja forte, não se cala Mais um do repertório da sofrência Pra todo meu Brasil Bota esse mal Bota esse mal Ele só te engana Ele só te engana Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Não merece o seu carinho Não merece o seu carinho Um homem que lhe faz sofrer Tem mais é que ficar sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte, não se cala Taca esse mal Taca esse mal Quem mora comigo Seja forte, não se cala Taca esse mal Quem mora comigo Nós vamos ver É o repertório da sofrência Bebê É, é, é É, é, é São Marquinhos Marques, ao vivo Vou sair agora para procurar você na rua, na rua Porque se tudo isso aconteceu, a culpa é sua, é sua Você deve estar repetida por me deixar Pago preço alto nessa vida, vou te amar Sei que você deve estar em outros braços E o cara não imagina quem ele é É triste ver um homem apaixonado Vender sua mulher Sei que você deve estar em outros braços E o cara não imagina quem ele é É triste ver um homem apaixonado Vender sua mulher Vou pedir a Deus que toque no seu coração Agora, agora Quem sabe você volte para mim Perdão e chora Chora Bate o desespero em minha vida Ao não te ver Meu Deus, não deixe ela ir embora Senão eu vou morrer Sei que você deve estar em outros braços O cara não imagina quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher Sei que ele está em outros braços E o cara não imagina quem ele é É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher É triste ver um homem apaixonado Perder sua mulher É triste ver um homem apaixonado Mais um do repertório da sofrência, bebê Marquinhos Marques Ao vivo Marquinhos Marques O certo de São Lucio pra você recordar É triste ver um homem apaixonado Mas a gente se servir Mas a gente se servir Engolir E repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um homem apaixonado Seu amor é um homem apaixonado Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um homem apaixonado Eu não vou te esquecer nunca mais 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 O amor é um prato quente, atraente, envolvente Mas a gente se servir, engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais